Olá gente hoje eu venho gravar esse vídeo o tema do vídeo é tudo vira vaso aqui tudo eu achei no lixo sempre que eu vejo um eu tô trazendo garrafa pet espero que vocês gostem desse vídeo aqui era uma jarra eu plantei a sambaambaia aqui era um tambor aqui é uns baldes de tinta se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu gostei se inscreva no canal assim você está você vai estar me ajudando a crescer né o canal deixe dica no canal e não se esqueça que deus é fiel para cumprir todas as promessas na nossa vida e até o próximo vídeo um